Salve, salve família Palmeiras, sejam bem-vindos aí ao canal Aqui é Palmeira. Se você ainda não é inscrito e eu vejo que muita gente que nos assiste ainda não é inscrito, eu recebo o relatório do YouTube, eu tô de olho, se inscreve agora mesmo aí, é só você logar com o seu e-mail, se você tiver no aplicativo mais fácil ainda, deixa aquele joinha pro YouTube recomendar pra mais palmeirenses e aí a família que é Palmeira agradece. Gente, sem mais delongas, temos aí clubes europeus de olho em Gabriel Menino. Quem me acompanha aqui sabe que tem dois jogadores dessa nova safra de muito valor do que o Palmeiras tem da categoria de base, entre todos eles, né, Gabriel Verón, que é muito sondado o tempo inteiro, até mesmo por conta da final lá da Copa do Mundo Sub-17, no qual ele foi eleito o melhor jogador no mundo, enfim. Tem o Danilo, tem o Wesley, tem o Gabriel Menino, tem o Patrick de Paula, desses cinco e entre outros diversos aí que vão surgir. Dois, vai ser muito difícil de segurar. Eu já falei do Patrick de Paula, né, que é um jogador que tem a mentalidade lá pra fora, veio da Taça das Favelas, do nada já virou profissional. É grato ao Palmeiras, mas dentro desses cinco aí, talvez seja o jogador que o Palmeiras mais entenda como difícil de segurar no quesito dele quiser sair e o Palmeiras não vai bater o pé e ter jogador insatisfeito aqui. E funciona muito isso com o jogador da base, né? O jogador da base, ele se destaca, ele se doa demais, só que também na hora que ele tiver uma proposta muito boa, você vai ter que ajudar a laicar, né? E o Gabriel Menino, dentro desses cinco aí, com certeza vai ser o jogador mais requisitado, muito porque, dois temas aí, três, né? Primeiro de tudo, ele é um jogador que vem fazendo uma temporada incrível, né? Fez 2020 uma temporada incrível e já iniciou de 2021 muito boa. Segundo, ele é um jogador muito versátil e é novo. Times europeus e grandes times europeus querem jogadores novos e versáteis, que atuam em várias posições. Hoje o Gabriel Menino tá jogando de ponta, de meia ofensivo, mas na verdade ele é volante e também atua como lateral direito. E terceiro ponto, lateral direito da seleção brasileira, nem é a posição que ele atua. E mesmo assim, ele é convocado pra nossa seleção e isso chama muita atenção dos clubes europeus, até mesmo dos maiores clubes do mundo, né? E aí, recentemente, alguns clubes ingleses tiveram a... entraram em contato com o Palmeiras pra sondar nada oficial. Só que Atlético de Madrid já entrou em contato de forma um pouco mais forte. Aí essa matéria que o Bruno Andrade, que é um jornalista muito conceituado, inclusive vai estar amanhã, terça-feira, lá no Amite 1914, compareçam lá. E ele diz que o Atlético de Madrid pretende comprar Gabriel Menino e deve oferecer entre 15 a 20 milhões de euros. Aí você fala, pô, é pouco, porque a multa dele é de 60 milhões de euros. Multa recisória de jogador, assim, da base, geralmente é muito alta só pra você se resguardar, mas nunca é vendido pela multa, né? Mas o euro tava muito mais baixo, agora o euro tá quase a 7 reais. Ou seja, o valor aí gira entre 15 a 20 milhões de euros, de 100 a 134 milhões de reais. Mais de 130 milhões de reais, pelo menos, o Palmeiras pegaria aí numa venda de Gabriel Menino. Vai ser muito difícil segurar o Menino, né? Por todos esses pontos aí que a gente citou. E, recentemente, em entrevista pro maior jornal de Portugal, um dos maiores do mundo, né? Da Europa, o Camisa 25, ele falou que alguns clubes encaixariam ali no futebol dele, que futuramente, ele só tem 20 anos, né? Mas que futuramente ele pensaria em jogar em algum clube grande na Europa, né? E ele citou o time de Simeone, né? O Atlético de Madrid. E ele fala, acho que o meu futebol hoje se encaixa no Atlético de Madrid, no Barcelona, no Liverpool, talvez até no Manchester City. São todas as equipes com jogadores muito fortes, com toque de bola rápido, gostam de atacar e defender em bloco, que é o meu estilo, né? Então, assim, é difícil segurar um jogador como esse. Não só o Atlético de Madrid quer, como o Chelsea também já veio meio que um pouco mais forte que os outros ingleses. Enfim, vai surgir muitas coisas, porém, o Atlético de Madrid quer muito Gabriel Menino. E nos modos que eles perderam, aquele Bruno Fernandes, né? Se eu não me engano, do Atlético Paranaense foi pro Lyon, foi por 20 milhões de euros também. Mais ou menos a base que eles têm como uma joia do futebol brasileiro. Vamos esperar, vamos ver o que o Palmeiras vai conseguir com essa... Só resumindo bem, com essa premiação de títulos, né? Financeiramente falando que o Palmeiras arrecadou. A ideia da diretoria é não negociar ninguém essa temporada. Ninguém. Mas a gente sabe como funciona quando o jogador bate e fala eu quero sair. Não é o caso, não estou falando que Patrícia de Paula, Gabriel Menino, ninguém queira sair. Por enquanto, todo mundo quer ficar no Palmeiras, está no em alta. Está evoluindo o futebol. Mas a gente nunca sabe aí o dia de amanhã. E vai ser bem difícil segurar Gabriel Menino. Eu quero encerrar esse vídeo aqui com um trechinho da TV Palmeiras. O quão emocionante foi a chegada no vestiário de Papagaio, né? O Rafael Elias, o novo atacante do Palmeiras. Ficou parado mais de um ano e meio. E voltar ao clube que ele sempre jogou desde a infância, voltar fazendo gol e ser amparado pelos seus amigos mais velhos e mais novos, não tem preço. Então, fique aí com esse vídeo. Tamo junto, família! Boa, moleque! Voltou o Papagou! Caramba, é Papagou! Boa, Papá! Papachou! Papagou o povo, irmão! É isso aí. Vamos apagar, é isso aí. É isso aí, é isso aí. Boa, moleque!